Mais uma introdução Mais uma introdução Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Breath of Fire 3 O campo de furo está reagindo com a Feire Tiara Tiara das Fadas Você quer usar a Feire Tiara? Quero! E como prometido, já vou começar aqui indo no mundo das fadas Assim como foi requisitado a partir do momento que eu acendi a luz lá Por algum motivo Hum, então é aqui o outro lado do farol, hein? Está certo, idiota Foi por isso que falei para não ligá-lo O que faremos agora com as luzes acesas, hein? É algo, quer dizer O que vamos fazer? Você sabe o que vai acontecer, mãe? Aquele monstro virá atrás de nós novamente Eu sei disso Por isso estou perguntando o que faremos, idiota Não sou idiota Somente idiotas falam idiotas Estar me chamando de idiota, é? E caralho, ela é de Haki do Rei Parei Esse é seu problema O que vai fazer sobre isso? Bem, acho que nós podíamos matar o monstro Boa ideia Ele sai do mar durante a noite Se você puder esperar na praia Ah, tá, vamos lá, né? Eu não sei o que está acontecendo Mas por que não ajudamos eles? Já que o barco não vai voltar tão cedo É isso aí, né? Porque não tem nada para fazer Fazer o quê? Esta parece a praia Você quer esperar anoitecer? Será que veremos alguma coisa? Ei, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, uma prancha de bodyboard Está vindo Vamos pegá-lo Quando ele colocar a cabeça pra fora, ok? Bota a cabeça fora então, desgraça Este é um monstro? É um golfinho Out, para Para que isso? Desculpe Disseram que tinha um monstro vindo aqui E nós pensamos que era você Todo mundo comete erros Sem problemas Por que não me fala sobre este monstro? Ele é um bom golfinho, não? Será que é dele que as fadas têm medo? Vamos perguntar Ei, o que você acha que está fazendo me batendo? Só estava sendo legal Porque Estavam juntos Mas se é só você Eu não irei me segurar O que aconteceu com o farol? Quando ele está ligado Eu não consigo dormir Estou mandando você desligá-lo Se não fizer isso As coisas vão ficar Difíciles pra você Para os jogadores Que não falam português Nós fizemos A tradução em inglês Da cena anterior Deseja repetir a cena anterior? Não Ah É porque na verdade Esse golfinho é australiano É ele Este é o monstro? Ele nos disse que Se a gente desligar Se a gente não desligasse o farol Ele ia nos comer Ele ia nos comer Não acredite nele Ei, as luzes são brilhantes, sabe? Não consigo dormir, ok? Então você não poderia desligá-lo pra mim? Se você quer desligá-lo Se você quer desligá-lo Faça você mesmo, idiota Isso mesmo, seu idiota Por que você não... Por que você vai nos intimidar mesmo assim? Nos deixe Seu golfinho estúpido Caralhe-se, babacas Eu deveria apenas fritá-las em hora e comê-las Como lanche Já chega Vocês me pagam Estão mortos Opa E é isso aí Tipo, agora vamos Vamos pro porradeiro Eu vou primeiro começar Enfraquecendo ele Bom, você tinha que ter o shield logo Ah, já vou usar o ascension Que agora Ah, não Não tenho Mas Se eu Deixa eu fazer isso O que vai dar? É que Pô, bem mole Eu tinha esquecido de pegar Ué Ah, ele cancelou O que eu ia fazer? Desgraçado Caralha-se Caralha-se Ele é forte mesmo Caralha-se 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 Ih, caramba, a menina vai morrer Talvez, né, eu não sei Não, mas quase morre Cara, eu vou tentar Vamos ver como é que o ataque normal dele sai contra esse bicho É, tirou a mesma coisa do que o ataquezão Eu vou tentar usar o Lighting, ver se vai dar certo nele, mas não tenho certeza Enquanto a Momo Vou botar essa arma normal Ah, achei que ia atirar mais Porra, ela é muito forte Não, foi só porque eu dei mole Dei muito mole Cara, ele dá repriso pra caramba Bem, eu tô quase morrendo Cara, ele não morra, né Ele vai usar o Goku Morra não, né Que ele só vai terminar a forma dragão dele e voltar a ser humano normal Não, eu tô quase morrendo 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 O que acontece, o mole que eu dei, é que tipo assim que eu terminei a espada lá do Lighthouse, do farol, eu tava super querendo... Ah, não, vai acontecer isso... Não, você defende só... Lá eu tinha achado um desses negociozinhos de Brood, né, que aí eu ia poder... Achei, ia tá ganhando uma parada nova, eu tava achando que o que eu ia ganhar era o de raio, mas o de raio tá em um lugar não muito distante daqui, e foi só totalmente mole meu que eu não tenho ele... Não? Não, não, não... Não, 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 não... Não, 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 não... Oale! Forchou, 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 forchou... Não, 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 não... Tchau, tchau. Pô, só quero descer a defesa dele, pelo amor de Deus. Pô, só quero descer a defesa dele, pelo amor de Deus. Pô, só quero descer a defesa dele, pelo amor de Deus. Pô, só quero descer a defesa dele, pelo amor de Deus. Pô, só quero descer a defesa dele, pelo amor de Deus. Pô, só quero descer a defesa dele. Mas agora que ele se foi, nós podemos ter todos os tipos de amigos. Tirou um ovo de fada? Nós faremos este lugar algo realmente especial. Por favor, volte de vez em quando. Espera aí, será que já dá pra fazer o negócio? Tá, eu acho que ainda não, mas em algum momento eu vou voltar pra cá e vai poder... Começar a mexer nas coisas do mundo das fadas, assim, fazer as fadinhas... Ter as coisas... Enfim, o que eu tinha que ter feito antes, que eu fui besta, era ter vindo aqui... Aí, ó, você vê, já tá aqui, dá pra ver que tem um negócio ali... Fander Jane, isso aí, junto com aquele lá que aumenta o negócio especial, ia fazer com que eu tenha o golpe milionaire. O mesmo nome do machado, martelo do top. Aí, se eu tivesse isso, né, ia ser bem fácil vencer o golfinho. Opa, Life Charge... Afinal, o golfinho é bicho de água, e ele é um dos melhores ataques do jogo. Ataques mágicos, no caso. E agora, aproveitar esse tempinho aqui, até agora eu não pesquei nesse lugar, então... Vou pescar. Vamos ver o que tem por aqui. Vamos começar com minhoca, ver o que a minhoca faz. Opa, foi. Um gigantesco duelo contra as forças do mar Opa, bonito ele O poder está cansado, agora está tranquilo Opa, não Foi Cia Brim, boa Eu já peguei tudo aqui, mas também tem outro lugar de pesca aqui perto Abaixo Vou trocar a isca porque essa isca é meio que especial por enquanto Ih, também tem essas Porra, não sei se é polvo, não sei se é Vamos lá, fiziguei Agora primeiro tem que cansar ele Deixá-lo cansadito Agora está tranquilo Agora está tranquilo Opa, que fácil, vou pegar o outro também, tá perto, ah, mas ele vai lá pro fundo, desgraçado. Porra, esse aí eu não tô pra resistir, até que seria mais um que os outros. Eu acho que é só isso de peixe novo que tem por aqui. É, ela tá sem ninguém pra treinar, então... A arte do mar é um distante eco da minha pálida existência. Meus ancestrais, eles me deram a luz. Eu peixe alguma coisa... Eu acho que pra você ter ele como treinador, você precisa tá com um determinado level de pesca. Level não, né? Rank de pesca. Se tiver tipo, muito merdinha, você não vai poder ter ele como treinador. Eu não sei se ele dá golpe bom, mas o importante é que ele dá golpe. E é isso. No próximo episódio eu não sei muito bem o que eu vou tá fazendo, mas vou tá fazendo alguma coisa. E é isso aí. Até o próximo episódio. É nóis! É nóis! Ué! Não sei!